Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, gente, aqui é o professor de Biologia na Área, mais uma vez. Que bom encontrar vocês aqui, galera! Então, essa aula é pra gente bombar lá no Enem, tá? É um assunto que, digamos assim, não tem aquela expressiva chamamento de cair no Enem, mas juntamente com a química, certamente, pelo menos uma questão vai cair, tá, gente? Mas é bom a gente estar preparado por tudo do que cair e a gente não saber de nada. Vamos lá! Vamos falar hoje dos fungos, ok, galera? Então, já deixa aqui registrado, se inscreva no canal, me acompanha e boa aula, tá, galera? Então, quais são as principais características ou as características gerais dos fungos? Eles são pluricelulares. Se são pluricelulares, quem acompanha a aula aqui desde o começo já sabe que a palavra pluris significa bastante, vários. Então, são várias células. São os fungos pluricelulares. são heterótipos, ou seja, eles não conseguem sintetizar a sua própria matéria orgânica. Eles precisam de uma matéria orgânica pra que eles sobrevivam. A parede celular dos fungos é formada por quitina. Essa quitina aqui é a mesma substância que a gente vai encontrar aí nos insetos, tá, gente? Aquela carapaça dos insetos. Substância de reserva é o glicogênio, tá? A digestão extracorpórea, como eu falo, essa já é fora, ou seja, fora do corpo. Eles fazem uma absorção, tá, gente? Os fungos, eles não apresentam tecido verdadeiro. Antes, ou antigamente, os fungos eram classificados dentro do reino vegetal. Mas, por tais características, eles foram retirados do reino vegetal e criou-se um reino à parte pra eles. O reino fuji, tá ok? Então, alguma doença relacionada com os fungos? Micologia, ou micose, desculpa. Micologia é a área da ciência que estuda os fungos. E a doença, no caso, é a micose. Toda vez que eu falo a palavra oze, devemos lembrar a questão de doenças, tá ok? Micologia. Estudo dos fungos. Eles respiram na presença do oxigênio e há fungos que... Ou seja, há fungos que na presença do oxigênio pra eles, beleza, e há fungos que na ausência do oxigênio, beleza, tá? Então, existem os aeróbios e existem os fungos anaeróbios, ok? Os fungos são aeróbios obrigatórios. Há fungos que são aeróbios obrigatórios, ou seja, a sobrevivência deles se dá na presença do oxigênio. Mas existem fungos também que são anaeróbios e facultativos. Ou seja, tanto faz estar na presença do oxigênio, como na ausência, eles irão sobreviver. Agora, uma coisa é certa. Os fungos são heterotróficos, tá? O que significa heterotróficos? A palavra hétero significa diferente. E tróficos comer, ou seja, eles precisam que alguém produza algo pra eles. Eles não conseguem sintetizar essa matéria orgânica, como é o caso das plantas, como é o caso das algas. Como é a reprodução dos fungos, professor? Ora, tem fungos que tem a reprodução sexuada, que é onde há troca de gameta, vamos dizer assim, entre aspas, existe um macho e uma fêmea, e aí faz essa troca de gameta. Porém, tem fungos que a reprodução se dá de forma assexuada, o arque de ausência. Então, não há troca de gameta. O fungo, ele se parte e o meio vai formando dois ou mais fungos, tá? Existem fungos saprófitos, existem fungos parasitas, existem fungos sibiontes. Isso aqui, na verdade, é uma relação que eles irão ter. Eles vão se decompor de alguma matéria orgânica, de algo vivo, de algo morto. Eles vão estar junto aí no corpo de uma pessoa, como parasita, vão ter uma relação com outro ser vivo. Caso simbiose, por exemplo. A gente vai falar isso depois. Os fungos, como eles se alimentam? Através da absorção, tá? A gente sabe, é extracorpórea. Então, eles jogam uma substância em cima do alimento e ela vai se desmanchar e vai absorver, tá? Então, é esse processo que acontece. Mas eles precisam se alimentar, ok? A gente vai encontrar os fungos aonde, galerinha? A gente vai encontrar os fungos no solo, a gente vai encontrar os fungos na água, a gente vai encontrar os fungos em todos os alimentos, a gente vai encontrar os fungos em vegetais, em detritos, aquele que está se decompondo, se desmanchando, se desfazendo, tá? Nos animais, incluindo aí o homem, por exemplo. Então, os fungos estão presentes em todos os lugares. Os fungos, eles vão ter a presença deles aí aonde você não imagina eles estarem. Aquela borracha da geladeira, por exemplo, que pode ser que ela vá ficando suja ali, também há a presença de fungos ali, né? Quando molha a sua parede, que é um morro, por exemplo, ali são fungos também. Então, eles estão presentes em todos os lugares, ok? Não é de se preocupar, tá? Qual a importância dos fungos? Os fungos têm uma importância muito grande aí na questão da indústria, tá? Na indústria, na produção de alimentos, os fungos aí estão na linha de frente, tá? Produtos químicos, por exemplo, são derivados aí de muitos fungos, tá? Muitos produtos farmacêuticos também, os comestíveis. Vamos colocar aí uma série de alimentos aí que são fabricados na presença de fungos, tá? Os laticínios, o leite, ele só se torna uma coalhada por a participação de micro-organismos, tá ok? Bebidas alcoólicas aí, a presença de fungos, tá? As bebidas alcoólicas de todos os tipos têm a presença de fungos. Há uma importância muito grande na questão da agricultura e também a agricultura também acaba sofrendo também, pagando um preço quando há presença de algumas espécies de fungos que acabam danificando a agricultura, tá gente? Então o agrônomo, ele vai identificar pelo menos esse gênero desse fungo e vai aplicar aí um fungicida, tá? Pra tentar estabilizar aí porque pode criar aquele, vamos dizer assim, aquela folha que ela está tipo mofada, com cor feia. Às vezes acontece isso no pé de limão, no pé de laranja ou aí no feijão ou no milho e etc. E isso é fatal, tá? Vai morrer porque eles vão absorver essa substância orgânica do vegetal e aí o vegetal não tem força e morre, tá? Na veterinária tem uma importância muito grande desenvolvendo muitos medicamentos aí para essa utilidade, tá? Na medicina, tá? Vamos pegar aí, por exemplo, em 1828, se eu não me engano, um cara muito famoso chamado Alexandre Fleming, ele, no laboratório dele, ele cultivava bactérias, as placas de Petri, tá? Essa placa de Petri coloca lá uma substância, nós chamamos de agonutriente e ele cultivava bactérias, ele colocava lá na estufa, colocava essas bactérias, colocava na estufa e elas passam por um processo de crescimento, tá? Tem muitos nutrientes ali, elas vão crescer muito rápido. Só que um dia ele, vamos dizer assim, ele esqueceu a janela aberta e ao esquecer a janela aberta, certamente o vento acabou trazendo alguns esporos de fungos e caiu ali nas placas de Petri. E ao cair ali, quando ele chegou no outro dia, ele percebeu que formou ali, na verdade, na placa de Petri, alguns pontos amplos, a gente chama de halo. Então ele falou assim, nossa, as minhas culturas de bactérias foram estragadas. E aí ele vai estudar mais isso e ele descobriu que era a presença do fungo que tinha matado essas bactérias. Então daí é que nasce, vamos dizer assim, ele descobre que ele é o fungo penicélio e daí nasce a penicilina, tá gente? Ok? Essa é uma das coisas para a medicina, mas existem Ns aí que nós podemos citar, tá bom? Quanto à estrutura dos fungos pluricelulares, tá? Porque existem alguns fungos unicelulares, tá? Eu não falei isso para vocês, mas os leveiros são fungos unicelulares, formados por uma única célula, tá? Que ele está presente aí e a gente utiliza muito ele para a questão ou da bebida ou então da... Quando se trata de fermentação, a gente utiliza ele, tá? O fermento biológico, tá? Então vamos aqui fazer uma explicaçãozinha aqui que aqui vai... Tem um bizu aqui da... Esse bizu, na verdade, seria aquilo que você menos espera que caia lá no Enem, tá galera? Então as hipas são estruturas típicas dos fungos pluricelulares. O corpo vegetativo, tá? Então esse corpo aqui é o chamado corpo vegetativo e esse outro aqui é o chamado corpo reprodutivo. Aqui a gente vai encontrar hipas. Essas hipas, entre aspas, vou chamar isso como se fossem mais ou menos as raízes, tá? Entre aspas, cuidado, tá? É como se fossem as raízes e essas raízes aí elas se juntam e formam o misério. Então o que é o misério, professor? É um conjunto de hipas. Essas hipas, elas podem ser septadas ou não septadas. A gente fala disso já já, tá? As hipas surgem a partir dos esporos e crescem juntas e emaranhadas. Ou seja, formando esse emaranhado aqui que vocês estão vendo. Como se fossem mais ou menos uma raiz, tá? Constituindo uma massa de filamento denominado o misério. Então o que é o misério? É um conjunto de hipas juntas, tá bom? Antes de prosseguir aqui, eu só gostaria de perguntar pra vocês. Você sabe qual o maior ser vivo? Você falou que é a baleia azul. Errou, tá? O maior ser vivo, na verdade, é o fungo encontrado, se não me engano, lá em Nova Iorque. Ele tem aí em torno de uns 4 a 5 quilômetros quadrados do tamanho dele, tá? Então é isso mesmo, galera. De 4 a 5 quilômetros quadrados do tamanho do fungo, tá? Foram fazendo esse estudo e foram, pelas hipas dele, foram percebendo que ele ia muito longe, tá? Esse é um número mais ou menos que eu estou dando, mas eu acho que ele vai um pouco mais do que isso, tá? Nos fungos, o misério pode ficar escondido abaixo da superfície do extrato, como nós estamos vendo aqui. E aí de lá ele vai tirar o nutriente do sol, tá? Ou pode aparecer na superfície caso em que as hipas formam estruturas complexas denominadas corpo de frutificação, como ocorre nos cogumelos, orelha de pau, tá? Orelha de pau, na verdade, é quando tem aquela madeira caída, aí você tá ali e tem uma orelha ao lado. Aquele ali é uma orelha de pau, aquele ali é um fungo, tá? É disso que eu estou falando pra vocês, tá, galera? Estão compreendendo? Beleza. Então vamos adiante. Possui corpo de filamento formado por hipas. Tipo de hipas? Quais são os tipos de hipas? Ó, existem as hipas que elas não têm uma divisão e existem as hipas que têm essas divisões, tá? Então, as hipas senocíticas e as hipas septadas. Septo vem de divisão, tá? Então aqui ela tem uma divisão entre um espaço e outro, vamos dizer assim, entre uma célula e outra. E existem as hipas que não têm essa divisão, que é o caso desse exemplo aqui. Então, existem as hipas senocíticas e hipas septadas, tá? Ou septadas e não septadas. Vocês podem encontrar por esses nomes. Lembrando que o conjunto de hipas vai formar quem? O micério, tá ok? Que é esse talo aqui, tá bom, gente? Micério vegetativo e o micério reprodutivo, tá? Então, dois tipos de micério vegetativo e o reprodutivo. Como nós já falamos lá na figura anterior, essa parte aqui é o micério vegetativo e esse aqui é o reprodutivo. O vegetativo, ele cresce sobre o substrato de onde retira o alimento, tá? No caso aí, por exemplo, um pão. Você deixou um pão lá alguns dias. Faça essa experiência na casa de vocês. Pega um pão, deixa lá alguns dias. Vocês vão ver que depois vai criar em cima dele algo escuro, por exemplo. E aí, essa mancha, ela vai crescendo. Isso aí, na verdade, são esse micério, que é o conjunto de hipas, que vai adentrando o fungo e vai se alimentando. Vai adentrando o pão, desculpa, e vai se alimentando aí dessa matéria orgânica, tá? Micério reprodutivo ou corpo de frutificação, esses dois nomes. São os poros que vai produzir os esporos. Essa parte aqui, que geralmente é visível, tá? Beleza? Então, micério vegetativo e micério reprodutivo, tá? Que vai liberar esporos. Esses esporos vão ser levados pela água, pelo vento, tudo, e vai cair em outro lugar. Lembrando que existem fungos que são microscópios e existem fungos que são macroscópios, tá? Então, quando você for a roça, por exemplo, você vê lá sobre um estruno de algum animal, por exemplo, como se fosse um pezinho ali de planta, ali, na verdade, é um fungo. É um cogumelo, beleza? Todo mundo conhece? Ok, então. Nutrição dos fungos, como é que eles se nutrem? Como é que eles se alimentam? A gente sabe como é que a gente se alimenta, mas e os fungos? Lembrando que os fungos não são animais, tá? Não são, pertencem ao reino funge, tá? Bom, os fungos heterótipos, digestão extracelular, ou seja, aqueles que jogam uma substância química para desmanchar e depois ele absorver, juntamente com as bactérias, ele faz a decomposição, né? Os fungos e as bactérias. Nós já falamos das bactérias, tá? Então, são os decompositores, são aqueles que têm uma importância muito grande para transformar todo, vamos chamar assim de lixo, em matéria orgânica, tá? Então, a matéria orgânica móvita, ela é transformada por os fungos. E os sapofágicos, aqueles que se alimentam de, vamos dizer assim, de restos de... Entre ácidos de animais, tá? Existem os fungos que são parasitas, eles se alimentam de matéria orgânica viva, é o caso quando cria uma mancha na nossa pele, no cabelo, por exemplo, na unha, ele está se alimentando nos outros animais, nas plantas, tá? Então, são fungos parasitas, tá? E existem os fungos que a nutrição dele é uma forma mutualística. Isso seria um mutualismo. Ele vai se juntar com outro ser vivo, mas ele não vai prejudicar o ser vivo. Pelo contrário, ele vai ajudar o ser vivo, estar junto com ele, e esse outro ser vivo vai ajudar ele também nessa caminhada. Os dois vão se juntar aí, vamos dizer, a partir de hoje nós seremos amigos inseparáveis, eu vou te ajudar e você me ajuda, tá ok? Isso, no caso, aí são os líquens e as micorrisas que a gente encontra aí no topo das árvores, tá bom, galera? E aqui a gente chega nas relações filogenéticas. Relações filogenéticas aqui, galera, vou subir minha cama aqui só mais um pouquinho, para a gente entender um pouquinho aqui a questão dos grupos que existem aí. Existem os quidriomicotas, por exemplo, os igomicotas, os ascomicotas, por exemplo, e os basidiomicotas, tá? São quatro grupos citados aqui, mas a gente pode falar até de seis aí, grupos, tá? Mas o que é bom a gente entender nessa escala filogenética aqui, esses quatro aqui que são os que mais podem cair aí na questão do ENEM, vestibular e etc. Então aqui a gente pega um fungo primitivo, lá ele já tinha aparecido lá com fitina, já fazia absorção de nutrientes do meio, já possui hifas, reprodução por esporos, aí vai tendo uma evoluçãozinha já para os próximos grupos de fungos aí, presença de, aliás, a perda de flagelo, de gósticos, por exemplo, corpo de frutificação, tá? A gente só falava da questão da parte vegetativa, a gente vai falar de basidiósporos e basidiocato, tá? Isso é um processo evolutivo mais ou menos aqui, que está mostrando para vocês essa imagem aqui, tá ok? Os principais grupos, aqui estão os grupos que eu destaquei para vocês agora há pouco. Então, o primeiro grupo aqui, o filo... CITIDOMISCOTA, por exemplo, esse nome é bem complicado aqui para vocês, mas não se preocupem. Eles são unicelulares ou multicelulares, formados por uma célula ou por várias células. As ifas são sinocíticas, tá? Como nós já falamos há pouco, das ifas ser sinocíticas ou septatas, tá bom? As ifas deles, no caso aí, elas não têm aquela divisão. Apresentam flagelo em algum estágio do ciclo de vida. E o que é bom a gente destacar aqui nesse primeiro filo aqui, que a maioria são aquáticas, tá? Tem uma alternância de geração, sapróbios ou parasitas, tá? Então, essa alternância de geração aí, à medida que a gente for explicando essa questão de alternância de geração, acho que vai ficar bem mais claro para vocês, tá? Não vamos entrar em detalhes agora, porque a gente vai ter uma aulinha para falar do tipo de reprodução e acho que aí fica melhor para vocês, tá ok? O segundo grupo aqui, o segundo filo, o ZIGOMICOTA, por exemplo, predomina na Terra, tá? As ifas são sinocíticas também, não formam um pouco de frutificação e formam esporos sexuados chamados de ZIGOSPOROS, tá? No terceiro aqui, o filo, as comicota, vocês podem encontrar aí no livro de vocês como as comicetos, tá? Esses nomes aí, tá? Aqui já há uma diferença, tá? As ifas são septadas, já são divididas as ifas, formam esporos sexuados chamados ASCOSPOROS, em ifas especializados denominados de ASCOS, tá? Algumas espécies formam o corpo de frutificação, ok? E nesse grupo aqui, a gente vai encontrar os fórmulos antibióticos, tá? Os principais antibióticos. Também os comestíveis e é aqui nesse grupo que a gente vai também ter a associação dos líquidos e das micorrisas, ok? Então, até agora, nós já estudamos três grupos, as principais características dos três grupos. E aqui no... Vamos dizer assim, no quarto grupo, nos basidiomicotas, as ifas continuam sendo septadas, formam esporos sexuados chamados de basidiósporos, em ifas especiais ou basi, tá? Uma coisa que nós devemos destacar desse quarto grupo aqui, que são os cogumelos, tá? A questão da alimentação aí. Champion, por exemplo, só que também tem espécies venenosas e alucinógenos, tá? As ifas são septadas, aqui nesse caso, tá bom? Então, não vá, vamos dizer assim, na roça encontrar um fulgo aí, vai dizer assim, ah, é um champion, ah, é isso aqui, eu vou comer. Não, galera, não faça isso, tá? Pode ser que seja um fulgo aí venenoso ou alucinógenos, no caso aí de droga, por exemplo, e ele te matar, tá ok? Então, vá com calma. E pra fechar a questão dos filhos aqui, o filo deuteromicota, tá? Esse aqui, geralmente, o pessoal não cita muito ele, porque mais essa palavra deutro significa depois, tá bom? Tá bom? Tá aqui, vamos falar dele, mas alguns livros nem traz mais, vamos dizer assim, essa nomenclatura. Reúne fungos sem classificação definida, nos quais não se conhece o processo sexual de reprodução. Por isso é que os livros aí, vamos dizer assim, mais atuais, entre aspas, eles não falam mais desse filme. Ok, galera? Os líquens. Então, os líquens, o que são líquens, professor? Na verdade, o líquen é uma junção entre os fungos e algas, tá? Então, são dois grupos aí distintos, tá? Que se juntam aí pra viver um amigável, tá? É uma associação simbiótica com plantas, tá? E aí a gente vai encontrar lá no tronco das árvores essa associação que, geralmente, ela tá lá em verdinha, amarela, por exemplo, tá? Produção de solos, por exemplo, roxas, ácidos e químicos, tá? Os líquens fazem a fixação de nitrogênio no solo, então ele é muito importante, assim como as bactérias, que nós já estudamos no vídeo anterior. Os líquens são indicadores de poluentes, aonde a presença de líquens, elas vão sendo exterminadas, entre atos, vamos dizer assim, significa dizer que a poluição está tomando de conta da lei, então eles são indicadores de poluentes, tá ok? Então, ou a presença de alguns pode significar que esteja ocorrendo algo estranho, tá? Então, vamos ter esse cuidado, não é só a ausência, a presença talvez esteja sendo um indicativo, tá? E eles são monitores de substâncias radioativas, tá? Então, se são monitores é porque significa dizer que a presença, a ausência deles aí, opa, tem material radioativo aqui nessa região aqui, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado. E as mecorrisas, tá? As mecorrisas é uma associação, aqui é a mico, fungos, e risas e raízes. É uma associação entre, vamos dizer assim, fungos e raízes. Raízes das plantas, tá? Ok? É quando o fungo e a raiz de uma planta se unem para se ajudarem, os dois viverem aí, vamos dizer, de forma amigável. O que eu não posso fazer, você faz por mim. O que você não pode fazer, eu faço por você, tá ok? Então, no caso aqui, vamos dizer assim, o fungo não produz oxigênio, mas a raiz aí, ela vai ter essa produção de glicose, oxigênio, então, opa, eu vou te ceder isso. Ah, e eu te cedo nutrientes. Beleza! Então, eu ganho nutrientes que não se faz sozinho. O fungo não consegue fazer sozinho, então, eu junto com alguém aí. No caso lá anterior, era com as altas. No caso aqui agora, é com as raízes. Isso aqui é chamado de simbiose, tá? É uma simbiose aí que acontece entre os fungos e as algas, ou entre os fungos e as raízes. No caso, os fungos aqui, eu ganho nutrientes que não sei fazer, no caso aí, o oxigênio, a glicose, e a planta diz que eu ganho uma extensão das minhas raízes, ou seja, você vai me ceder nutrientes que eu não conseguia. Beleza! Então, isso aqui, mais ou menos, acho que fica claro pra vocês o que são líquens e o que são micorrisos. São simbiose, tá, gente? Ciclo de vida generalizado, tá? Fechar esse assunto aqui num ponto aqui, talvez, um pouco mais complexo, questão de reprodução ou de alternância de geração, vamos dizer assim. Mas, um esporo, vamos dizer assim, diploide, o que poderia acontecer, por exemplo? Esse esporo diploide, ele só tem, vamos dizer assim, uma parte desse cromossomo. Nós somos diploides porque nós temos o cromossomo que veio lá do pai e o cromossomo que veio lá da mãe, tá? Então, seria 2N. Não significa dizer 2 apenas. Significa dizer que eu tenho 23, que é do meu pai, e mais 23, que é da minha mãe. Dá um total de 46. No caso aqui, não é isso do total de pais e mães, tá? Esses esporos haploides, eles vão passar por um processo de germinação, tá? Esse processo aqui é reprodução assexuada, tá? Não tem troca de gameta. Vão formar aí os micérios, que é um conjunto de ifas, haploides ainda, e vão formar estruturas formadoras de esporos. E assim o ciclo continua, tá ok? Então, esse processo aqui é na reprodução assexual. Já na reprodução assexuada, que tem troca de gameta, o que acontece aqui seria mais ou menos assim. Esse micério haploide, ele vai passar por um processo de transformação, ou de junção, vamos dizer assim. A chamada plasmogamia, que é uma fusão do ciclo plasmático. Ou seja, esse esporo haploide, ele vai se juntar com mais outro, né? Então, vai ser uma junção aí que eles vão fazer aí uma espécie de um esporo agora diploide. Vai passar a ser um esporo agora diploide, que vai ter característica de ambos, vamos dizer assim, tá? Esse processo de cariogamia, ou fusão dos núcleos, os núcleos se juntam, tá? Lembra que só era um, e agora, com essa junção dos núcleos aqui, nós temos dois, que são estágios diploides, tá? Aí, aqui, vai acontecer um processo de divisão, chamado meiose, que irão formar estruturas formadoras de esporos haploides, ok? Isso no processo sexuado, tá? E aí, ele volta aqui para a questão dos esporos haploides. E assim, o ciclo vai se perpetuar, continuar, dar sequência. Então, a reprodução assexuada é esse processo aqui, e no sexuada é esse processo aqui. Então, é um processo um pouco diferente desse aqui, porque aqui, na verdade, vai ter o estágio diploide, tá bom, galera? Entendido aí para vocês? Então, galera, eu acho que ficou bem claro para vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula, tá, gente? Tchau, tchau. 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 Obrigado.